Fala aí galera, entro bom aqui quem for só é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo deste canal seguindo aqui com a vida de Biru Biru, isso mesmo, e esse aqui é o nosso último vídeo para alguns infelizmente, para muitos infelizmente, mas pense que essa temporada terminou com chave de ouro a gente conseguiu um personagem top pela quantidade que nós conseguimos, ele ficou muito bom e agora a gente vai botar só alguns toques finais que ficou faltando, ok? Bom, um deles, a gente vai agora lá na Scarpa do Campeão aqui, Scarpa do Campeão vocês vão lá no NPC da Guild, ok? como a gente acabou já utilizando uma quantidade considerável de contribuição, vamos aqui, Tesouro da Guild nós temos aqui 9.838 dividido por 150 igual 65, vamos comprar aqui 65 pergaminhos E aí Gabriel, 65 aqui, pronto Feito isso, agora a gente vai fazer as nossas gemas, tá? Eu não tenho a quantidade que você precisa para abrir os slots, mas vocês tendo aí, vocês já vão poder estar encantando, tá? Vamos lá então, por enquanto a gente vai vir aqui no NPC, vai ficar aqui bem no cantinho Eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui, aqui Programa aqui, não é legal, tá gente? Ele simplesmente ajuda você a clicar Vou dar um Clear aqui, vamos lá, aqui, 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 aqui Vou dar um OK aqui, vou dar um F8 Pronto, acabou De novo aqui, que a gente tem um Outro tipo de gema também, 10 gemas, nível 7, próxima página e uma liga, feito isso vamos aqui pegar as que a gente tem, tem direito, pronto, já foi, agora eu vou vir aqui no baú, pegar alguns purificados, pegar 500 que é o suficiente, vou ordenar aqui, só para dar uma organizada, vou fechar o programa que eu não preciso mais usar ele, vamos ver, síntese, gemas e opala de fogo, aqui a gente vai usar todas que der, vou botar aqui primeiro, já que a gente tem a quantidade disso, com isso a gente troca uma ideia, eu consegui fazer bastante coisa tá, logicamente que a gente deu a sorte de pegar a arma dobrada no evento que está rolando essa semana, de repente se vocês forem fazer em outra semana, vocês não vão ter a oportunidade de pegar a arma dobrada tão fácil como eu peguei, entendeu, mas aí para isso que existe tem como você ir lá no evento do espada e escudo, vocês podem estar pegando também a arma dobrada, então, mas caso vocês tenham a mesma sorte que eu tive, também é muito bom, muito bom também, tá, e com isso a gente veio com a recarga de 500 reais hoje, dá para se fazer muita coisa, muita coisa, entendeu, é, vocês terem uma ideia, a gente pegou aqui 8.5k de ataque, coisas que algumas semanas atrás não seria possível, então, é, foi extremamente satisfatório, ok, é, esse sábado eu ia até gravar GVG aqui no S99, porém, teve um problema na minha luz, faltou luz aqui, faltou luz de, hum, no sábado 6 da tarde e só voltou no domingo 3 da manhã, entendeu, então eu perdi muita coisa, acabei perdendo muitos eventos e com isso realmente eu fiquei bastante chatchado, mas fazer o que, né, essas coisas acontecem, assim mesmo a gente não tem como prever e nem controlar, já que eu não tenho um gerador aqui em casa, também não ia adiantar muita coisa, porque o relógio do provedor fica no mesmo relógio, hum, da fonte de energia local aqui, então mesmo que eu tivesse um gerador não ia funcionar, e hoje a gente vai estar fazendo o que, hoje a gente vai estar dando essa moral nessas gemas, tá, lembrando que vocês precisam de 4, 8, 12, 12, 16, 20 gemas de dano crítico, pra vocês ficarem full dano crítico, tá, é, 20 gemas imaculada, é, então, a gente vai tentar chegar o mais próximo disso hoje, eu tenho quase certeza que a gente não vai chegar, mas eu quero pelo menos fazer o mais 4, pra gente tá colocando, é, simbolicamente no nosso item de mão, eu falo simbolicamente pelo fato da gente não ter varinha de soquete maior, pra tá abrindo, tá, então acaba ficando, hum, deixa eu ver se eu até, vou até tentar comprar aqui, mas eu sei que não vai ser em vão, compro, enquanto tá fazendo isso aí, varinha de soquete maior, 10G cada, tem, e aí a gente tenta comprar, mas eu tenho quase certeza que vai ser em vão, aqui na caixa de Pandora, é onde vai entrar, e futuramente entraria no anel, em outros 3 itens da constelação, então vamos aqui, ó, soquete, aqui ó, eu não tenho 3 pra começar, e eu não tenho essa quantidade, mas vocês viram ali que são 4 slots, então vou tentar chegar o mais próximo possível aqui, de 4 gemas nível 10 aqui, ó, dá 10% de dano crítico, então vou tentar chegar o mais próximo disso, entendeu? Vamos ver se alguém consegue, é, vou dar um ordenar aqui, e aí a gente fica dessa forma aí, é, outra coisa que a gente vai tá fazendo hoje é o up da fada, tá, eu vou tá fazendo secretônia, ó, a gente falta um clique só, e a gente pega a próxima fada, que no caso é a primeira fada de pixel superior, já tem a quantidade de pixel já aqui, já, e a gente vai faltar um clique, então a gente vai subir secretônia, já que eu só tenho 44 lascas de alma, pra gente tá upando a nossa fada também, eu quero fazer hoje a fada, tá, eu vou fazer aqui as gemas, e pegar a missão do espéreo, que já tá praticamente concluída, é só pegar o item que eu esperei pra pegar com vocês, tá, e dessa forma a gente chega ao final dessa, de mais uma temporada, ok? Então se vocês realmente estão gostando dessa temporada, ou gostaram dessa temporada, por favor, deem like, é muito importante, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, lembrando que a nossa meta até o final do ano é de mil inscritos, se eu não disse isso ainda, desculpa, mas eu tenho quase certeza que eu já disse, tá, e lembrando que a primeira, a nossa primeira meta agora, no momento, é chegar a 400 inscritos, assim que a gente chegar a 400 inscritos, a gente vai sortear 1000D na junção do S1 do Asa de Cristal 2, ok? É, outra coisa que eu também queria falar com você, muita gente tem me pedido pra começar a gravar no Asa de Cristal 1, ok? Asa de Cristal 1, então eu não tenho planos ainda pra fazer isso, tá, isso é uma coisa que provavelmente vai demorar bastante, que o meu foco nesse momento é o Asa de Cristal 2, fico muito feliz que a maioria dos vídeos bate em 200 visualizações logo no primeiro dia, isso é muito legal, muito importante, mas pra que a gente solte mais vídeos, eu tô pedindo pra vocês pra gente tentar bater pelo menos 300 ou 400 visualizações por vídeo e continuar com o like, que os likes são muito importantes, tá, até mesmo dando bastante like, esse vídeo acaba aparecendo como interesse pra outros jogadores que de repente parou de jogar e podem estar voltando a jogar, tá, e perguntaram, Gabriel, você vai ficar focado no S99 ou no S100? Então, gente, como eu falei no início dessa temporada, eu criei aqui nesse servidor, porque é um servidor mais vazio, que não tem junção, que ficaria pra vocês entenderem que como um como um chá de 500 reais pode mudar toda a jogabilidade em determinado servidor, então o que acontece, é, eu, no meu foco é o S100, tá, o S100, mas assim, pra PVP, pra eu jogar mesmo, é a minha conta no S1, lá que eu, lá que a gente sai pra porrada, lá que dá o gás de fazer o PVP de verdade, até porque lá que os caras são muito mais fortes, então lá que me dá, às vezes, vontade de quando eu quero jogar uma coisa mais séria, mais focada, é pra lá que eu vou, entendeu, mas é sempre, vocês podem estar sempre entrando em contato comigo, ou aqui no Birubiru, ou no S100 The One, ou então no S86, dá um riu, ok? Sempre falar com desses aí, eu sempre vou estar online, e aí vocês podem estar falando comigo, show, vou ordenar aqui, bom, o nosso plano aqui são 4 imaculadas, vamos ver se a gente consegue chegar a esse número, 1, 2, 3 e 4, ó, chegamos a nossa meta aqui, a nossa próxima meta agora seria um 16, no caso o mais próximo, item mais próximo que a gente vai encantar aqui, seria o anel, então, seria um mais 4, será que a gente chega a 4? vamos lá, 1, 2, 3 e, ó, chegamos a 4, então isso a gente já fecha, os itens de mão, que vai pra Pandora, e os itens do anel, agora seria, vamos assim, mais 4 pra colocar em um dos itens, em um dos itens do, da constelação, tá? Lembrando que são 3 itens lá que aceitam pedra de dano crítico, então vamos lá, fazer mais 4, será que a gente consegue? Vamos lá, 1, não, só deu pra uma mesmo, e com isso a gente finaliza com 9 gemas de dano crítico, isso são 90 de dano crítico, é coisa pra caramba, já que a gente sem dano, sem selo, ó, vou usar o selo aqui, ó, com o selo a gente vai pra 519 com essas 9 pedras aqui, assim que elas forem instaladas, no caso aqui, nos equipamentos, a gente vai tá pegando mais 90, chegando a 600 de dano crítico, isso é coisa pra caramba, isso é bom pra caramba, tá? Mas infelizmente a gente não tem varinha de soquete, não vai ter como a gente tá equipando elas agora, mas fica de forma bem, pra vocês bem entenderem, entendeu? Não fica difícil, assim que eu abri o slot nos itens, instalou as gemas, e assim você adquire o dano crítico, tá? Porque infelizmente eu não tenho varinha de soquete a maior. Agora a gente vai fazer a mega secretônia, pra gente tá upando a nossa fada, lembrando que a gente só precisa mesmo de 100, então nos falta 60, cada andar da secretônia você ganha 35, então entenda-se que dois andares apenas, a gente já consegue a quantidade aqui de lasca da alma, pra gente, e pro vídeo também não ficar tão longo, eu sei que vocês adoram vídeos longos, mas como é o vídeo final, pra ficar um vídeo mais objetivo, tá? Vamos aqui, secretônia, ó, pega a recompensa, agora falta menos ainda, e vamos entrar aqui na secretônia, eu já tinha feito uma secretônia hoje, então não vai ser tão difícil não, tá? Vocês estão vendo aqui que a tela tá bem grande, acaba sendo um pouco pior pra fazer a secretônia, até que os bichos são muito espalhados, tinha até uma ideia, já postei essa ideia no fórum uma vez, que houvesse a mudança da secretônia pra uma forma mais simples, entendeu? Aí eu acredito que até animaria mais o povo a fazer secretônia, o que acontece? Fazer o sistema da secretônia igual o sistema do pátio, onde você fica parado no meio, com a F ficar ligado, e assim os bichos vão ser atraídos pra você, dessa forma, imagino eu que seria mais efetivo fazer a secretônia. Passamos aqui do primeiro, vamos agora pro segundo. Aí vocês podem ver que eu upei Elite Level extremamente rápido, até porque esse evento dessa semana é muito bom pra quem quer upar level, eu acabei assim em poucos dias, eu comecei um dia antes da manutenção, hoje já é segunda-feira, então eu comecei, vamos assim bem dizer, na terça-feira, de terça pra cá eu peguei level 150, Elite Level 506, isso mesmo, 506. Então, foi um up extremamente forte, acabou pegando bastante level rápido, espero que esse evento volte mais vezes, ou então deixar ele permanente, entendeu? O permanente seria ideal. Até porque, como agora, como teve um evento semana, uma das semanas que passaram, onde o que você tinha que fazer? Assim que você fosse liberando Elite Levels, você ia pegando recompensas, tá? E essas recompensas vem em lasca de alma, vem dinheiro, vem a quantidade consideravelmente de dinheiro, e algumas proficiências, pelo menos, foram o que eu peguei, na de 500 e na de 600, Elite, entendeu? E como, quando lançou esse evento, poucas pessoas são level 1000 mais de Elite Levels, então, acaba sendo um pouco injusto com todo, o servidor que acabou de lançar, e precisa pegar Elite Levels, entendeu? Pra pegar essas recompensas. Então, de repente, pra ser mais efetivo, poderiam deixar esse evento ativo aí, sei lá, por um ou dois meses. assim, todo mundo upa, entendeu? E tem mais chances de ficar mais próximo do level 1000, pra poder estar pegando a recompensa. E assim, fazer a economia do jogo girar. Porque, às vezes, acaba ficando... Muita gente tem... Assim, eu, como cast, tenho muito item pra vender, e de repente, eu poderia estar vendendo pra pessoas de level mais baixo, porém, eles não têm tanto gold, assim, pra ficar forte. E trazer mais pessoas fris, pra dentro de uma GVG, pra dentro de um PVP, pra estar batendo de frente, ou chegando perto de bater de frente, com o Player Cash. Então, se vocês gostam desse tipo de ideia, vão no fórum, pede, vai em sugestão, tá, gente? Não vai pedir essas coisas que eu falo em qualquer lugar, não. Vai em sugestão, abre um tópico de sugestão direitinho, e pede pra esse evento ficar por mais tempo, entendeu? Assim, eu acredito que isso vai ajudar a todos, a todos, entendeu? Até porque, quem não quer ganhar 300, 400 de recompensa, de elite level, isso vai ajudar muito na economia do jogo, muito mesmo, tá? Quero agradecer também a todo mundo que vem comentando, que vem dando apoio ao canal, nos comentários dos vídeos de asa de cristal, isso realmente me faz querer fazer mais vídeos pra vocês, tá? Bom, gente, a gente chegou aqui ao L4, eu vou passar pro L5 só pra matar o boss mesmo, e aí a gente sai e abre e dá o up na nossa asa, ok? Vamos lá aqui, matei aqui, matei aqui, matei esses aqui só pra cumprir tabela, agora a gente vai clicar em deixar grupo, vai ser direcionado pra clareira, e agora a gente vai abrir os pacotes, tá aqui. Eu fiz uma reformulação na build, tá? Essa build aqui é do S1 ou S2 Banshee, eu pedi a build dele pra mim, ele foi um cara super gente boa, e deu algumas ideias também pro canal, então muito obrigado aí Banshee por ter dado essa moral aí com a tua build. Mais pra frente, assim que eu pegar elite level 600, eu venho aqui e faço uma build de level 150 e elite level 600 pra estar mostrando pra vocês, ok? Bom, com isso aqui ó, passamos até da quantidade que precisávamos, vamos clicar aqui em fada e pum, upamos aqui pra próxima, vamos invocar, pronto, e vamos ver quando a gente pegou, ó, 8.7kk de ataque, ok? Lembrando que a nossa fada tá nível 1, mediante que eu for upando ela, obviamente que aqui vai ficar subindo um pouco mais de ataque. Vocês tem uma ideia de que como a fada foi nerfada, o nível que ela foi nerfada, não que isso seja ruim, pelo contrário, é, tem seus prós e contras, mas olha só, vou tirar minha fada aqui ó, entendeu? Eu perco exatamente 700k de ataque, se fosse em outras épocas eu poderia estar perdendo 1 ou 2kk, tá? Então a gente volta aqui, pra gente ver como que ficou a nossa fada, e é uma fada também que particularmente eu gosto muito, eu acho ela muito bonita, mas nada se compara a próxima fada de pixel, que é essa preta aqui, bonitona, que na minha opinião é a fada mais bonita, ok? Então, aqui terminamos aqui, e agora a gente vai terminando esse vídeo, pegando aqui o nosso místico, eu optei em pegar o místico de ataque, tá bom? de ataque, é, mais um, é, dizem que o mais aconselhável é você começar com o de defesa, tá? Mas eu optei pelo de ataque, porque eu tava focado em pelo menos pegar 9kk, tá? Mas isso não, a gente não conseguiu chegar até lá, porque como esse aqui é o último vídeo, de repente se eu passe a fada, eu pegaria, sei lá, mais uns 290k que falta aqui, ok? De repente com um pouco de up de místico, a gente conseguiria chegar aos 9kk. Mas, chegamos a 8.7kk com 500 reais, entendeu? E com menos de uma semana, então, a gente fez um bom proveito aqui, é, espero que vocês tenham gostado dessa temporada, tá bom? É, agora a gente vai dar uma pausa de vídeo, vai de repente sair um vídeo ou dois por semana até a gente vir com uma outra ideia de temporada para o Birubiru. O Birubiru, nesse momento, ele se sente satisfeito, ok? Missão cumprida. Ele conseguiu fazer muito, muito mesmo, com uma quantidade, assim, consideravelmente baixa de cash, tá bom? Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Se inscrevam no canal, peguem o celular da vovó, do vovô, da tia, do filho, da filha, do sobrinho, da sobrinha. Pega o celular de todo mundo, vai lá e pum, e se inscreve no canal, ok? Isso vai ajudar muito mesmo o canal. E lembrando também que chegar na 400 inscritos vai ter um sorteio de 1000D na junção do S1 do Azo de Cristal 2, entendeu? É tanta alegria que até os cachorros estão latindo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Partiu. Fui.